Ei, quem está no comando da sua vida é você ou a voz interna? Mas a voz fala, não é o que acontece, é o que a voz diz, é o que determina a nossa vida. Quem manda a nossa vida é essa voz interna. A mais poderosa narrativa é a voz interna. E se você puder, diminui a voz interna enquanto você conquista a inteligência emocional, porque uma pessoa com inteligência emocional tem total comando sobre a voz interna. Pessoa sábia não costuma cair em armadilhas. A tua vitória, ela inicia-se pelo silenciar da voz ruim, pelo acrescentar da voz, e a inteligência emocional vai te conferir isso. Voz interna. Todo mundo, voz interna. Tá. Eu quero que vocês olhem pra mim, porque isso vai salvar vidas de pessoas aqui. Ok? Literal, vai salvar vidas. As nossas vidas, nossas vidas, não são determinadas pelo que nos acontece. Não é o que acontece que nos faz viver uma vida boa ou ruim. E sim, como o que nós falamos do que nos acontece. Quem tá entendendo o que eu tô falando? Só pra exemplificar, eu conheci pessoas, conheci quatro jovens, eles estavam num Fusca, muito tempo atrás, os quatro melhores amigos, vizinhos, eram vizinhos do bairro, estavam na mesma sala do mesmo colégio. E eles bateram um carro, o Fusca, entrou embaixo de um caminhão. Os dois à frente morreram imediatamente. E os dois de trás, não aconteceu absolutamente nada. Os dois de trás, tinha um que era muito estudioso, todo direitinho, se perdeu nas drogas e na bebida depois do acidente. E o outro, que era malandro, não queria nada com nada, virou um grande construtor na cidade dele. Sabe o que é que o primeiro dizia? Presta atenção. A vida é terrível. Perdi meus melhores amigos. O que é que vai ser de mim? Eu sou frágil, eu posso morrer a qualquer hora. A vida não é justa. Perdi meus amigos. Esse cara entrou nas drogas e na bebida. O melhor aluno da sala. E o que era o bagunceiro? Vivia sempre na brincadeira, na confusão. O que é que ele disse? Deus me ama. Deus tem o propósito da minha vida. Tem algo maior pra mim? Se endireitou. Se eu não morri, é porque tem algo pra minha vida. Se endireitou. Tem uma família linda, eu conheço os dois. Uma família linda, dono de uma grande construtora e prosperou. Paulo, o que determinou a vida deles, essa mudança, foi o que aconteceu? Não, porque aconteceu exatamente a mesma coisa. O que foi decisivo foi a narrativa. Foi o que eles falaram do que aconteceu. O que te acontece não te muda? O que muda é o que você fala do que te acontece. Quem tá me entendendo? Mas nesse início, eu tô falando porque são as narrativas. Elas são poderosas. E a narrativa mais perigosa, ou mais poderosa, é a narrativa interna. Põe o dedo aqui e fala, narrativa interna. É aquilo que eu falo pra quem? Pra mim mesmo. É o que eu falo pra mim mesmo é decisivo. O que eu falo pra mim mesmo é decisivo. Quando você controla as vozes internas, a narrativa interna, você controla a sua mente nos momentos mais importantes da sua vida. Olha só, jogador de futebol, pênalti, decisão, ok? Sim ou não? Pega a bola. Artilheiro, bota a bola. E quando ele vai chutar, o goleiro começa a fazer brincadeira, começa a rir. E aí vem o diálogo interno. Fala diálogo interno. Ou narrativa. E diz, caraca, o cara é grande. Caraca, e se eu perder? Que merda. E agora o cara que veio fazer gol, na hora que ele deixou a voz falar, na hora que ele deixou a voz falar, foi lá e chutou a bola completamente pra fora. O artilheiro. Ei, quem tá no comando da sua vida? É você ou a voz interna? Quem comanda essa voz? Ei, ciúme. Tem alguém que ciumenta aqui? Quem é que ciumenta aqui? Levanta a mão. Tem mais gente. Tem mais gente. Levanta a mão. Ei, o que é que a voz fala quando você tá com ciúme? O que é que ela fala? Ah, bandido, eu vou te pegar. Hoje eu desmascaro, cretino. Eu vou te pegar no fulano, eu vou me vingar. É assim ou não é? E muitas vezes não aconteceu absolutamente. Mas a voz fala. Não é o que acontece, é o que a voz diz. Vamos lá. Não é o que acontece. Mãozinha, mãozinha. Não é o que acontece. É o que a voz me diz. É o que determina nossa vida. É o que determina nossa vida, o que a voz te diz. É o que a voz te diz. Então, Paulo, quantas pessoas já se viram falando, cara, eu nunca vou conseguir. Vai, quem já viu isso? Em algum aspecto da vida, eu nunca vou conseguir isso. Vai. Eu nunca vou emagrecer. Eu nunca vou ganhar dinheiro. Eu nunca vou ser feliz no meu casamento. Eu nunca vou ter comandos sobre isso na minha vida. Isso eu nunca... Quem já ouviu isso? É a voz interna. Tem a voz boa também. Eu vou conseguir. Vai por esse caminho que é bom. Não, não vai por esse. Vai por esse. Tem a voz. É a voz. Quem manda nossas vidas é essa voz interna. A mais poderosa narrativa é a voz interna. E se você puder entender a voz interna, diminuir a voz interna enquanto você conquista inteligência emocional, porque uma pessoa com inteligência emocional tem total comando sobre a voz interna. Uma pessoa sem inteligência emocional não tem comando sobre a voz interna. Quem está entendendo isso? Por que que você... Por que que tem gente que grita com o filho? Perca o filho. Porque a voz interna mandou. Não está te respeitando. Não te respeita. Está debostando da tua autoridade. Vai ser um moleque. Dá uma surra. Dá um grito. E depois você faz a besta e fica depois justificando. Mas também, mas também... É a voz interna. Por que que alguém trai alguém? Voz interna. Vai lá, trai. Ele não fez isso? Não é assim? Ele não te ama. E a voz interna. Fala a voz interna. Com inteligência emocional, eu dirimo e conduzo e comando a voz interna. Se a inteligência emocional, ela manda em você. Quem está me entendendo? E que droga. É ser mandado por uma voz interna ruim. Que droga. Que droga. Então, vamos entender. Vamos entender. Vamos entender. Vamos entender essa voz interna. Vamos entender essa voz interna. E olha o que eu vou dizer. Paulo, esses anos todos estudando, estudando essa voz interna. Que vozes... Que que essas vozes falam sobre quem você é? A voz fala de quem você é. Ok? Ela fala que você é bom ou é mal? Capaz ou incapaz? Feio ou bonito? Valoroso ou sem valor? Ela está falando de quem você é. A primeira coisa que a voz ataca é a tua identidade. Ele é bom demais pra você, sua boba. Esse negócio não é pra você. É pra gente melhor, bobinho. E ela vai falar. Se ela for debilitada, ela vai falar. Coisas assim. O que que ela fala do que você é capaz de fazer? Isso não é pra você. Você não é capaz. A voz fala de quem você é. Do que você é capaz. E do que você merece. Quem está entendendo? Ela fala de quem você? É do que você é. Quem está comigo? Diz, eu estou. A voz fala de quem você é. Do que você é capaz. E do que você merece. E essa voz vai falar do teu passado. Do teu presente ou do teu. Tipo assim. Você nunca vai chegar lá. Ou então. Viu como é que foi? Viu quem ele fez contigo? Viu como você era? Viu como era a tua vida? É isso. Então. Vamos entender as três vozes. Então. Vamos entender as três vozes. A primeira voz. A voz da consciência. Ela é produzida. Pela percepção lússia dos fatos. Eu interpreto o que eu vi. Fala. Eu interpreto o que eu vi. Alguém já viu alguém chegar para você dizer alguma coisa para uma pessoa. Coisa boba e a pessoa se ofender. Quem já viu isso? Quem já viu alguém se ofender coisas bobas? Sabe por quê? A voz disse. Está vendo que está falando de ti? Está vendo? Quem foi que convenceu a pessoa a ser bruta com você? Quem foi? A voz. Vai. Quem foi? A voz. Então. É produzida pela percepção lúcida dos fatos. Ela vem pelo equilíbrio positivo das emoções. É a voz. Fala. Voz da consciência. Todo mundo. Lá atrás. Aqui na frente. Voz da consciência. Voz da consciência. É uma voz cordata. Sábia. Ponderada. Possibilitadora. Fornecedora de boas escolhas. Essa é a voz da consciência. É a voz que te põe no bom caminho. Ela diz assim. Cara. Não vai não. Já ouviu essa voz? Não vai ali não. Quem já ouviu essa voz dentro de você? Vai não. Aí tem uma pessoa. Cara. Se afasta dessa pessoa. Tem um caso ali. Cara. Não entra nessa. Não conecta com essa pessoa não. Não dá nem o primeiro beijo nela. Se afasta. E depois você pula essa fogueira. Outra pessoa cai. E você diz. Cara. Olha onde é que eu tinha. Quem já viu isso acontecer? Olha onde é que eu tinha me metido. Se eu tivesse. E a voz te orienta. Essa é a voz da consciência. É a voz das pessoas sábias emocionalmente. Pessoas sábias não costumam cair em armadilhas. Vou repetir. Pessoas sábias emocionalmente não costumam. Porque a voz da consciência opera bem. Quem está entendendo? Opera bem. Mas Paulo. Eu não estou com inteligência emocional. Aí vem a segunda voz. Opa. Vem a segunda voz. É a voz negativa. Ela é criada pelas emoções e forças negativas internas. Ela tem acesso às pessoas pelas memórias negativas. Ei. Quem tem memórias do passado de dor? Quem tem? Levanta a mão todo mundo. Quem tem memórias de dor do passado? Abandono. Maus tratos. Solidão. Briga de pai e mãe. Álcool na família. Privação financeira. Crítica. Agressão. Irmão. Abuso sexual. Quem tem memórias ruins da infância? E sabe o que essa voz malvada faz? A voz negativa. Ela vai na tua memória. E traz a tua memória e joga na tua cara. Quem está entendendo? Então, essa memória faz isso. Ela é criada pelas emoções e forças negativas internas. Ela tem acesso às pessoas pelas memórias negativas. pelo significado de sentimentos, pelas crenças ruins. Paulo, como é que é essa voz? Ela é pessimista. Ela é negativa, ansiosa, estressante, desacreditadora. Ela te acusa e acusa todo mundo. Ela diz que você não é capaz. Ela diz que foi por causa dele, foi por causa dela. Ela faz você buscar culpados na sua vida. Quem já viu isso? Uma voz te fazendo buscar culpados. Faz assim para mim. Caraca. Quem é que já se viu atormentado por essa voz? Você cala a voz, cala, 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 cala. Quem já viu? E você não quer mais ouvir. Ela fica, ela fica, ela fica, ela fica. Essa é a voz negativa. Mas essa voz, por mais chata e negativa, você ainda tem controle sobre ela. Ela perturba muito, mas você ainda tem algum controle sobre ela. Só que depois dela, tem a voz espiritual. Fala, voz espiritual. E nós temos a voz espiritual boa, o anjinho. E tem a voz espiritual? O capeta, o capiroto, o encardido. O demôniozinho. Chifrinho, rabinho. Ou pior? Ou pior? Então como é que é essa voz? Quem gosta da Bíblia? Quem entende a Bíblia como um livro de sabedoria ou um livro sagrado? Tanto faz. Ou de sabedoria ou de um livro sagrado? Perfeito. É possível um homem de Deus, ser usado pelo diabo? Hã? Hã? Tem certeza? O apóstolo Paulo, por pelo menos duas vezes, Jesus fala assim, sai de reto Satanás. Falando com quem? Com Paulo. Qualquer um de nós, é, e será usado. Você, ah Paulo, mas não acredito no diabo. Tá bom, a força do mal, a força maligna, a força do, da, da maldade, você pode, a das trevas, a força do buraco negro, você pode dar o nome se quiser. Vai ter gente, vai dizer, forças do mal, forças malignas, forças demoníacas. Dê o nome que você quiser, acaba sendo a mesma, coisa. Então, é, olha só, todas as vezes, que Pedro, manifestou, orgulho, o diabo falou por ele, Jesus sai de Satanás. Todas as vezes, que Pedro, manifestou raiva, Jesus sai de Satanás. Sempre que você tem orgulho, falou orgulho, e nós vamos falar sobre isso, a Camila vai falar muito sobre isso, sempre que você tem, raiva intensa, a voz, que está aqui, fala. Quem está entendendo? E você dá acesso, a toda coisa ruim, em momentos de orgulho, em momentos de raiva. Não é mais você. Quem está me entendendo? Então, ela tem acesso, a você, pelo orgulho. O que era apenas uma voz, ela se manifesta, em atos, ações, palavras. Quando você está com orgulho, Paulo, que voz espiritual destrutiva é essa? Ela é compulsiva, destruidora, isoladora, vingativa, ela acusa-se aos outros, e com fúria. Ela não se cala em momento algum, essa voz. Ela quer falar, ela quer falar, ela quer falar, e você tampa o ouvido, e ela não para. E essa voz, leva a discussão total, e até o suicídio. Ninguém, das pessoas entrevistadas, por mim, e nas pesquisas que eu tenho feito, todas, 100% delas, a voz, disse, o que eu tinha que, fazer. Ela disse, como era para eu me matar, e ela me ditou a carta, que eu ia fazer de despedida. E na minha carta, tinha toda uma vitimização, ou tinha toda uma acusação, tudo dito pela voz, narrado pela voz. Quem conhece alguém, que já tentou se matar, ou pensou em se matar? Tinha uma voz ou não tinha? Tinha uma voz ou não tinha? Tinha. E essa voz interna, que são as narrativas internas, são muito poderosas. A tua vitória, ela inicia-se, pelo silenciar da voz ruim, pelo acrescentar da voz, mas, porra, quem está me entendendo? E a inteligência emocional, ela vai te conferir isso. Eu dou aula nos Estados Unidos, numa faculdade americana, numa universidade americana, e quando eu comecei lá, muito tempo atrás, quando eu era careca, eu nem lembro bem dessa fase. Eu era gordinho, barrigudinho, eu não tinha, eu só tinha minha graduação no Brasil, a minha vida acadêmica, era só no Brasil, mas eu já tinha a ferramenta do coaching, e ela já era muito poderosa, ela já fazia sucesso dentro do Brasil, fora do Brasil, e eu fui chamado por essa faculdade, para dar aula, os catedráticos dela, os mestres, doutores, vós-doutores, para dar aula. E eu descobri que o lugar, um dos lugares mais vaidosos, que eu conheci na vida, é o meio artístico, e o meio acadêmico. Eu nunca vi lugares tão vaidosos, quanto o meio artístico, e o meio acadêmico. E aí eu estava lá, para aqueles mestres, doutores, internacionais e tal, ninguém me ouvia. E eu falava, 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 e pelo movimento dos olhos, eu estava vendo, que ninguém estava, prestando sangue em mim. E aí quando eu jogava um exercício, e eu sabia o que era, brasileiro, do Nordeste, ensinando para catedráticos, nos Estados Unidos. Quem é esse cara? E ele estava ouvindo o que? Fala para mim. A voz. A voz. Em uma hora de treinamento, não consegui nada, duas horas, não consegui nada, três horas, cara, quando deu três horas, gente, eu não aguento mais. Fala para mim. Essa voz está dentro de vocês, está me julgando, e vocês não estão nem ouvindo, o que eu estou falando, vocês não estão aprendendo, nem aprendendo conteúdo, ferramentas, são tão óbvias, claras, vocês não estão pegando, vocês estão preocupados só, com a voz que ela está falando, do cearense, do nordestino, brasileiro ensinando para vocês, aqui nos Estados Unidos, cala a voz e me ouve, e aí depois vocês tomam uma decisão, julgam, uma hora depois não tinha mudado nada, aí eu, minha inteligência emocional, diminui um pouquinho, e eu disse, meus amigos, eu estou dando aula para vocês, ou para a franga? Eles olhavam, aí eles prestaram atenção, para a franga? porque tem uma franga no ouvido de vocês, cacarejando, cora, 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 tão alto, vocês não me ouvem, e eles se sentiram ofendidos, essa é a verdade, com o preconceito acadêmico de vocês, um preconceito curricular de vocês, vocês não estão me ouvindo, porque eu não tenho formação aqui nos Estados Unidos, e vocês não me ouvem, vocês não sabem nem o que eu falei, é cochichando um com o outro, olhando para o relógio, mexendo aqui, mexendo ali, e eu disse, então mata essa franga, e me ouve, deu 10 minutos, o dono da faculdade, da universidade, estava vendo na sala dele, ele vem todo vermelho, professor Paulo, ele é todo certinho, doutor Tony Portigliatti, aqui é um ambiente acadêmico, você não pode falar franga, você fala, voz, voz interna, franga, não é um momento acadêmico esse, eu disse, tá bom, desculpa, aí voltou, disse, cara, cala essa voz interna, não deu jeito, deu 30 minutos, quem volta na sala de aula, o dono da universidade, ele já tinha perdido o controle, e ele disse, meus catedráticos, quase todos eram professores da universidade, meus catedráticos, meus alunos, meus professores, doutor Paulo Vieira, que não é doutor, mas vai ser, ele profetizou, disse que vocês tem franga, vocês não tem franga, vocês tem um galheira inteiro em cima de vocês, e era novembro, época de ação de graça, novembro é época de ação de graça, nos Estados Unidos, e o Thanksgiving deles, que o símbolo do Thanksgiving é um peru, vocês não tem franga, vocês tem um peru inteiro em vocês, e aí foi um clima horrível, professores saíram da sala, mas eu peguei aquele negócio da franga, então sempre que tem uma voz, cro, 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 eu digo que é o que? A franga, e ela é assim, ela fala tão alto, que você não consegue nem ouvir sua voz, ela incomoda, ela te atormenta, você quer dialogar com você, você quer pensar e não consegue, você só consegue ouvir o que? a franga, quem é que já passou por isso? Então nós vamos aprender a lidar com ela, diminuir o poder dela, nos bons momentos, quando ela diz, você não merece isso, e nos maus momentos, que ela diz, se mata logo, você não vai dar em nada mesmo, você nunca vai conseguir, momento neutro, ela está calada, ela fala quando você está feliz, ou ela fala quando você está triste, quando você está equilibrada, ela não tem poder sobre sua vida, quem está me entendendo? quando você está feliz, equilibrada, ela não tem poder, você tem que estar muito feliz, ou bem triste, para ela entrar em cena, para destruir tua felicidade, ou te jogar no fundo do poço, então Paulo, como é que eu lido com ela? Primeiro entendendo, você entendeu, que tem a voz negativa, a voz da consciência, a voz, fala a voz positiva, fala a voz positiva, de novo, a voz positiva, quem é a voz da consciência? Sim ou não? Nós temos a voz negativa, uma voz ruim, uma voz ruim, uma voz ruim, uma voz que não se cala, quer te botar para baixo, diz que você não é aquela pessoa, diz que você não é capaz, ou que você não merece, se ela não consegue te atingir pelo teu passado, te acusando, ela vai tentar tirar o teu futuro, a esperança do futuro, essa é a voz negativa, mas tem uma voz destrutiva, e ela é espiritual, é espiritual, e ela tenta, fazer com que você ache, que é você que está falando, porque se você estiver falando, você acredita, fala assim, não sou eu, essa voz não sou eu, mais alto, essa voz não sou eu, não sou eu, é a franga, fala, é a franga, e ela tenta fazer você acreditar, que é você, você diz, minha vida não tem jeito, é, você está dizendo, mas se é a franga, acredite, a sua vida tem jeito, então olha o que nós falamos, agora tem uma terceira voz, que é a voz espiritual, construtiva, é espiritual, Paulo, como é que essa voz tem acesso a gente, como é que essa voz nos acessa, a voz de Deus, fala a voz de Deus, fala, uau, acesso a voz de Deus, vai ver, acesso a voz de Deus, falando dentro de mim, vai, falando dentro de mim, falando dentro de mim, mas vai, falando dentro de mim, a voz de Deus, a voz de Deus, sim, sabe quando, quando você tem amor duplo, o que é que é amor duplo, muitas pessoas falam que amor cura, e sai amando a mulher, 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 já viram isso? e o casamento acaba, como é que, o amor, pode tudo, se eu amei, amei, e o casamento acabou, ou então ela vai, ama o marido, tudo para o marido, e o marido deixa ela, que amor que funciona, esse eu amei, tanto me deixou, isso não é amor, amor verdadeiro, é quando você consegue amar o próximo, como, assim, intensamente, esse amor duplo, quem está me entendendo? quando você consegue se amar intensamente, e amar seu marido, Deus está ali, quando você consegue amar intensamente, a si, e amar intensamente seus filhos, a voz de Deus está ali, quem está me entendendo? quando você consegue amar intensamente, você e ao próximo, a voz de Deus está ali, se você amar intensamente, ao próximo, você vai fazer um monte de besteira, se você amar intensamente você, você vai fazer um monte de besteira, quem está me entendendo? eu tenho uma primeira forma, de acessar essa voz, essa voz espiritual, essa voz de tudo bem é amar ao próximo como isso, isso é amor verdadeiro, quem está me entendendo? e você vai ouvir essa voz de Deus dentro de você, uau, e a segunda forma qual é? humildade, humildade, reconhecer sua pequenez, reconhecer que você precisa de pessoas, reconhecer que você sabe tão pouco, de tão poucas coisas, reconhecer que você precisa se esforçar, que você precisa dar o seu melhor, reconhecer que as pessoas são boas, humildade, perdoar as pessoas, não ser autossuficiente, não ser arrogante, presunçoso, desobediente, desonroso, desrespeitoso, eu respeito, porque eu sou humilde, eu sei que preciso me conectar, eu honro, porque as pessoas tem valor, eu não sou autossuficiente, eu preciso aprender, preciso que você me ensine, quem está me entendendo? pessoas verdadeiramente humildes, elas ouvem a voz de Deus, pessoas que amam ao próximo e a si mesmo, e se somente se amarem ao próximo e ouvem a voz de Deus, quem está me entendendo? uau! eu tive vários ganhos após estar participando do Método Cis, antes, eu estava deprimido, pesando 106 quilos, com três empresas falidas, com o casamento destruído, e de lá, quando eu cheguei em casa, minha vida foi totalmente modificada, eu agora tenho propósito definido, eu tenho autorresponsabilidade, eu perdoei as pessoas que eu precisava perdoar, a minha empresa, que nós fundamos há menos de um ano, está em expansão, nós já estamos expandindo para franquias, que eu pesava 106 quilos, hoje peso 90 quilos, eu tive problemas de pressão, que hoje eu não tenho mais, eu já escrevi meu segundo livro, que está na editora, sendo publicado, então eu tive vários ganhos após fazer o Método Cis. Método Cis Método Cis Método Cis Método Cis